Beleza galerinha, quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês Não sei se vocês conhecem essas impressoras aqui de foto Ó, ela é bem pequenininha, dá um palmo, o tamanho dela Dá 15 cm E pra imprime foto Eu comprei ela aí, mas eu vou vender ela É barato aqui Porque agora eu tenho a grande e a grande imprime foto maior Você compra os papéis de fotografia, né Que aqui é barato Ó, tem vários aqui, um maço aqui Ó, essa caixinha que vem com ela Tá vendo? E tem os toner dela, os carregadores, as tintas Também é barato Basta você colocar o cartão de memória, né Se você tem ele pequenininho, você coloca ele nesse adaptador aqui Deixa eu tirar aqui, porque eu esqueci o tripé da GoPro Vai ter que seguir segurando com a mão Aí você coloca ele aqui no adaptador, né E pronto Aqui você coloca ele aqui, ó No encaixe Tem vários buraquinhos pra vários encaixes Ali tem no ecrãzinho, na telinha ali pra você selecionar a foto Vamos selecionar uma aqui, ó Tem um caminhão Aqui do slogan do diário de bordo E Bora lá, vai imprimir Ó, ela vai passando Sai ali atrás, ó Ela volta de novo Ela vai preparando a tinta Agora ela vai vir aqui na frente Primeiro ela vai imprimir o amarelo E eu volto de novo Muito legal, porque hoje em dia a pessoa tira muita foto Mas ninguém mais revela a foto, né Fica guardando aí na No celular, em cartão de memória Mas Eu não sei Eu acho que tem um prazer melhor em você assistir É, ver as fotos Em papel, né Bem imprimida Eu acho bacana E Ela é bem pequenininha, ó Dá um 10x15 Aí, ó Agora ela tá pronta Prontinha Deixa eu imprimir um outro aqui pra vocês verem Aqui você seleciona a foto Vou pular em cima, ó Aqui Imprimei essa do caminhão que eu tirei lá no Interlake Aperta imprimir E ela vai Vai imprimir Ela sai ali atrás E aqui dá pra você colocar o cabo direto na câmera, né Caso você tenha uma câmera fotográfica aqui, ó Se conecta direto na câmera Puxa o cabo aqui Conecta direto na câmera fotográfica Você pode imprimir as fotinho Direto na No papel fotográfico É bem legal, viu? Eu gosto dela assim Mas eu já tenho a grande, né? Daí dá pra você fazer o Imprimir elas bem grandonas Ali, ó Ali, ó Tá imprimindo Agora imprimiu o amarelo Imprimiu as cores primárias, né? Agora, ó Imprimir Vermelho Verde Ali, ó Que bom que ela é pequenininha, né? Agora ela vai passar o verniz Fazendo a secagem Ser bom Aí, ó Uma foto do caminhão que tava no cartão de memória Gostaram? Bacaninha Prática, né? Não sei Eu não tinha visto isso aí no Brasil Mas deve ter, né? Com certeza deve ter Aí tem gente que vai falar Ah, mas o papel fotográfico é caro Não Aquele é muito barato Você com 14 francos aí, ó Equivalente aí 30, 40 reais Você compra vários Massas aí Cada massa aí tem 15 15 coisas aí, ó Papel fotográfico E fica legal Pra você imprimir, fazer uns quadrinhos E pôr no Na Nos quadrinhos, né? Então tá aí, ó É a Canon Selfie O modelo Pra quem quer ver Ela vem com vários cartuchos, né? Três ou quatro cartuchos Ele vai aqui do lado Você abre aqui, ó E expulsa ele aqui Ele sai Aí você terminando aqui Você tira o cartãozinho Saca O negócio onde vai As coisas Fecha E pronto Olha aí o tamanho dela Tem um pequenininho, né? Deixa eu guardar aqui, ó Recolher um filme aqui Aí Desconecta da Desliga Pronto Aí, ó Tem entrada USB Você pode ligar direto na televisão também Pra você ver as fotos Bacaninha, né? Beleza? Gostaram? O que vocês acharam? Olha aqui Bacana, né? Valeu, galera Dá um joguinho no vídeo aí E curta aí É bem simples de operar Facinha Faz foto aí de Dez por quinze E fica muito bonito Fica perfeitinha Nem um borrado Nem uma manchinha Nada Olha aqui Claro Que a qualidade da foto Tem que tá boa, né? Também Perfeitinha, né? Valeu, galera Curiosidade Dá um joguinho no vídeo Curte, compartilha E um abraço pra todo mundo aí E boa Quarta-feira hoje, né? Boa quarta-feira Boa quarta-feira